Música Mulher, que diabo de festa foi isso que tu me trouxe? Cadê o forró das antigas? Irmão, fala o que rola agora é tipo de forró. Os vozinhos adoram. A piva é tarde, né? Tu quer dizer? O cantor tá engasgado, é? Deixe de reclamar, bora curtir o forró só. Mulher, eu não vi, não gastei a minha roupa, o meu usado pra esse forró velho flopado. Não, cadê o forró das antigas? Não, toca esse tipo de forró das antigas, mulher. Ah, é? Pera aí. Ei, ei, cantão! Que nem pode parar. Toca aí o forró das antigo, mastruz com leite, magníficos, limão com mel. A gente não toca esse tipo de banda, não. Pois toca pelo menos o forrózão Tropicália, o Noda de Cajú. Princesa, esse não é o nosso estilo. Você parou a banda por isso. Irmão, o povo tá tudo mangando da gente. Mulher, quer saber? Eu não tô nem aí. Vendo embora esse forró velho flopado, que a banda não toca um forró das antigas. Não, cadê o futebol? Eu não tô nem aí. Não, cadê o futebol? Eu não tô nem aí. Legenda por Sônia Ruberti